Prepare-se, marcas famosas agora no Shop Tour. E olha o que tem de oferta. O pátio tá cheio, não tá, Richard? Lotado, mais de 100 carros usados. E ele falou o seguinte, já dei desconto de mil, dois mil, tem desconto de até quatro mil, né? Até quatro mil reais. Você quer comprar um carro? Você vai chegar aqui, traz seu usado, faz troca com o troco e sai com um carro novo, né? Com certeza. Vamos lá, semi-novos. Aqui você tem, por exemplo, um Omega CD. Isso, um Omega CD 9,5 com teto solar de 24,5 por 22,900 nesse final de semana. Eu não vou nem chorar, desconto mais, hein? Essa Paraty. É uma Paraty 16 válvulas, quatro portas, de 18,800 por 16,900 reais. Tá novíssima essa Paraty. Aí você tem uma linha de importados também aqui no Showroom, né? Por exemplo, temos aqui um Citroën. É um Citroën X Furio 97 de 16,5 para 15,900. Já com banco de couro e tudo, né? Com banco de couro completo. Perfeito. Vamos para esse Gol. Esse é o TSI. Isso, é um TS 1.8 com banco recaro, rodas, ar, direção, completo. De 13,800 para 12,900 reais. Olha, são alguns exemplos que ele separou, mas vamos passear aqui e mostrar vários carros. Porque aí tem modelos, marcas e cores, o que a pessoa quiser. Forma de pagamento para essa linha, como é que é? A pessoa vem, traz o carro usado. Bom, traz o carro usado, faz troca com troco, mesmo que o carro usado tenha dívida. É. Financiamento com 10% de entrada e só dá até 36 meses. Perfeito. Isso você vai encontrar um atendimento marcas famosas na... Pode continuar, Rígia. Então, usados na marca Volkswagen, eu estou dando dois anos ou 60 mil quilômetros. Com garantia, então? Com garantia de dois anos ou 60 mil. Agora, se a sua ideia é um Volkswagen de zero quilômetro, aproveite, ó. Está cheio de ofertas e novidades aqui no showroom, né? Correto. Aqui você vai encontrar Golf, Paraty. Tem um novo modelo 1.0 Turbo do Gol, né? Turbo. Tenho duas e quatro portas, várias cores. E vamos dar um exemplo, vai. Geração 3. Quem está procurando? Bom, geração 3. Oito válvulas e dezesseis válvulas. Nesse final de semana, a partir de 15 mil e novecentos reais com frete. Aproveite essa promoção. Olha, no sábado até às 19 horas. Domingo vai estar aberto até às 18. Avenida Santamaro, 4 mil e oitocentos. O telefone... 533-0555. Marcas famosas.